O governo português foi um dos que destacou o isolamento da Hungria e da Polónia sobre a política de asilo e imigração no final da Cimeira da União Europeia, sexta-feira em Bruxelas. Estes dois Estados-membros impediram a adoção de conclusões sobre este tópico. Os líderes deveriam endoçar um acordo dos ministros da Administração Interna, obtido a 6 de junho, sobre um mecanismo de solidariedade na gestão dos refugiados imigrantes e de cooperação com os países de onde eles partem. A melhor maneira de resolver o impacto da migração irregular dentro das nossas fronteras é reforçar a cooperación entre os países da União e os países de tránsito e os países de origem, pois é que me parece de puro sentido comum. Ao longo destas cinco ou seis horas que temos tido de debate sobre a migração, não me deixou de sorprender a ceguera de alguns no sentido de não reconhecer a necessidade de incorporar a dimensão exterior ao pacto de migração. Os governos de Budapeste e de Varsovia foram os únicos que votaram contra esse acordo ministerial. O Tratado da União Europeia permite o voto por maioria nesta matéria, mas os dois governos argumentaram durante a cimeira que havia um acordo político desde 2018 de que seria sempre feito por unanimidade. O primeiro-ministro da Polónia anunciou mesmo a realização de um referendo nacional sobre este tema. O segundo tema que dominou a agenda da cimeira foi a Ucrânia, incluindo uma análise informal do impacto que poderá ter a crise interna na Rússia depois da rebelião falhada do Grupo Wagner. Nas conclusões adotadas, os líderes da União prometeram manter o apoio político, financeiro e militar no longo prazo. Compromissos para manter a segurança no pós-conflito e o uso para o esforço de reconstrução de bens russos congelados são áreas em que vão trabalhar.